Sou presidente, que dirijo os trabalhos, a mesa diretora. Quero aqui também agradecer as pessoas que já estão aqui nos acompanhando, aqueles que estão em casa, nos dando o prazer da sua companhia. Primeiro, quero trazer aqui a reunião que tivemos esta semana, junto com a Secretaria de Planejamento, quando ontem à noite, inclusive, na reunião que tivemos na Vila Itopaba do Condeve, dizíamos do aumento do plano diretor do perímetro urbano à região da Vila Itopaba. E a transferência também do Museu da Cerveja para a Vila Itopaba, enfim, sobre o zoneamento de uma região mais distante aqui do centro da cidade, Então, nós queremos aqui agradecer a preocupação do Juliano Gonçalves e também do Intendente Erno Bullitz, que, juntamente com a comunidade da cada região, iniciaram essa discussão e, com certeza, vamos ter aí novidades dos próximos dias. Quero aqui também parabenizar esta casa. No ano passado, nós conseguimos aprovar um projeto importantíssimo, Inclusive, estive hoje de manhã com um médico desta área de Parkinson. Semana de conciliação de Parkinson que está acontecendo esta semana e vai até dia 11, até no sábado. A importância que esta casa teve para com esse tema tão importante e relevante, para que as famílias, as pessoas envolvidas, possam também se orientar para com este problema de saúde. Quero aqui também trazer e cumprimentar aqui de uma forma muito especial também o nosso secretário de Serviços Urbanos, principalmente, vereador Becker, vossa excelência, que também se empenhou nesse trabalho também. Na próxima terça-feira, a abertura dos envelopes com as propostas para que as empresas que quiserem fazer a nova passarela da velha, que será a mais moderna e segura. Com certeza, mais uma obra acontecendo no grande bairro da velha e, com certeza, muitas pessoas, muitas lideranças que pediram daquela região, o vereador Adriano também, mais uma obra que o prefeito municipal está encaminhando naquela região. Como também, no sábado, teremos mais três ruas sendo entregues para diversos bairros da cidade. Uma delas é na Itupapa Central, uma é no bairro da Velha. Inaugurações estas, que nós vamos estar acompanhando, mais qualidade de vida, as pessoas vão poder, com a rua calçada, valorizar seu imóvel, mas tirando a poeira e, principalmente, valorizando aquele trabalhador que está lá pagando, também ajudando o desenvolvimento da cidade. Mas eu quero trazer também, hoje à tarde, a grande campanha das notas fiscais que viabilizam desconto IPTU, que pode ganhar até 30% de desconto IPTU. Com certeza, mais uma vez, depende só de nós, para que nós possamos exigir realmente este comprovante importante, que é a nota fiscal, de qualquer tipo de serviço ou conserto, que possamos pedir a nota blue para que nós possamos ter, não só direito ao desconto, mas ajudar a cidade a conseguir cada vez mais o retorno dos seus impostos. Por fim, da mesma intensidade que o vereador Marcos da Rosa gostaria aqui também dizer da nossa alegria, do grande trabalho que faz a Secretaria de Saúde nos três AG, que, principalmente, os atendimentos que estão acontecendo das 21h até as 24h, onde, no total, de 2013, tivemos 8.784 atendimentos, em 2014, 17.599 atendimentos, e estes primeiros três meses já tivemos 5.398 atendimentos. Uma resposta muito positiva do governo Napoleão Bernardes de Jovino Cardoso e também da competência da Secretaria da Saúde, que está cada vez mais próximo onde mora o nosso trabalhador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.